Os Jogos Escolares Joer e o Festival Estudantil de Arte Esfera são dois eventos populares entre a comunidade estudantil. A abertura oficial aconteceu esta semana, por meio da Secretaria Estadual de Educação e contou com várias apresentações artísticas e esportivas. O Joer é o Jogos Escolares de Rondônia, que já existe há bastante tempo no nosso estado. É um legado esportivo onde todas as instituições de ensino podem participar de qualquer esfera, sejam elas municipais, estaduais, federais ou privadas, os alunos podem estar participando, se inscrevendo e concorrendo a uma vaga para representar a Rondônia nas etapas nacionais dos Jogos Escolares. O Joer conta ao todo com cinco fases e traz um leque de modalidades esportivas. Na categoria infantil participam estudantes de 12 a 15 anos de idade e na categoria juvenil de 15 a 17 anos. Já o Festival Estudantil de Artes, segundo o diretor, é voltado apenas para estudantes da Rede Estadual de Ensino. Esse evento, o aluno tem a oportunidade de apresentar os seus talentos artísticos de música, pintura, fotografia, dança, para toda a comunidade do estado de Rondônia. O número de estudantes que participaram dos dois eventos esportivos, Joer e Fera, no ano passado, foi bem alto. Mas a expectativa do governo é alcançar este ano quase 100 mil estudantes nas fases escolares. Miquel está no último ano da escola e diz que vai sentir saudades dos Jogos Escolares. O estudante coleciona mais de 100 medalhas em campeonatos de natação. Quero aproveitar bastante este ano, melhorar minhas marcas, fazer o meu melhor, deixar meu legado e me concentrar bastante. André Uchoa é bicampeão estadual no Festival de Artes. A dança, segundo ele, vai além de passos coreografados. Ela conta uma história. O tema escolhido pelo grupo sempre é voltado à Amazônia. Uma forma de valorizar as nossas riquezas. Este ano estamos querendo buscar o tricampeonato. É um projeto da escola e também da comunidade para tirar os jovens das ruas, desse lado das drogas. Então a gente faz todo um movimento social também. Os dois eventos iniciam nas escolas a partir do mês de junho e encerram no mês de novembro. Doi!